Fala galera, bem-vindo aí ao nosso canal, bom dia a todos, se inscreva no canal, o canal torcedor, o canal que vai representar vocês e vai ter muita novidade aqui no canal de futebol. Vamos falar sobre o Fluminense? Essa é uma matéria que o Fluminense nesses últimos anos é o clube que mais vendeu jogador. É o clube que mais fez receita, não, fez mais receita não, que conseguiu mais venda de jogador. Receita já é outra coisa. Porque às vezes você vende um jogador e já é 200 milhões, às vezes o Fluminense vende 10 e consegue 30. Então isso daí varia muito. Cara, e é o que eu sempre falo, Xerém é uma mina de dinheiro. Diego, você está levando para vender os jogadores de Xerém todos? Não, não, mas você pode conseguir patrocínio, você pode conseguir investidores, você pode montar um time milionário. Quem não quer entrar num clube que tem os meninos de Xerém? Quem não quer entrar num clube que consegue fazer receita? Mesmo não estando hoje no protagonismo. Porque mesmo que tenha jogado a Libertadores, a expectativa não era para vencer. O torcedor sim acreditava, mas o presidente não. Tanto é que não contratou. Com tudo isso, o Fluminense é o time que gera mais receita. É o time que consegue vender mais. Que consegue fazer mais venda. E se você olhar para o futebol europeu, o que tem de jogador do Fluminense passando na sua tela de negociação e entrando dinheiro em caixa é gigantesca. Quantos jogadores eu poderia ficar citando aqui que está na Europa brilhando e trocando de clube para um outro e o Fluminense ganhando dinheiro? Então, às vezes, é até difícil até imaginar o quanto o Fluminense está endividado. Mesmo que as contas do Mário, que é o último que ele divulgou, batem um positivo. Mas é inadmissível imaginar que um clube chegue a 600 milhões de dívidas contendo essa mina de ouro que se chama Xerém. Porque Xerém tem o custo para manter? Tem. Custo operacional? Tem. Mas é muito menor se você contratar um jogador que vem da China, da Europa, até do futebol brasileiro, que qualquer jogador ganha tal valor. Então, eu acho que o Fluminense precisa trabalhar melhor, Xerém. Precisa, mesmo com tantos jogadores surgindo, alguns jogadores saindo de graça, Marcos Paulo, Miguel. Então, você precisa dar uma atenção nesses jogadores, porque bem ou mal é um dinheiro que entra. O Gustavo Scarpa poderia valer muito mais. Para você ver ele brilhando aí hoje, mas ele poderia valer muito mais do que ele vale hoje. Então, é algo que a gente tem que ver, é algo que a gente tem que falar, porque é algo em pró do Fluminense. Então, é isso, galera. Se inscreva no canal, vai ter muita novidade, muita notícia, muitas informações. Então, não deixe de se inscrever, não deixe de dar o like, não deixe de participar aqui do canal de futebol. Um beijo, uma ótima terça-feira. Quinta-feira, a gente vai estar aqui de novo com o nosso pré-jogo com o Bruno Calhau, com muitas informações, muitas notícias. Se inscreva, não deixe de participar, deixe o seu like. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Um abraço e até o próximo vídeo.